Música Olha, nós estamos conversando, né, esse processo político não é simples, né, é um pouco complexo, então nós estamos ainda conversando, espero que a gente resolva isso o mais breve possível. Tem algum nome que lhe mente para vir? Você poderia largar algum nome aí para ti? Tem, sim, com certeza tem. Você poderia dizer? Não, não, posso não.